Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje estou eu e ele... Ele... Dá um oi, dá um oi pra eles. Oi? 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 Enfim, rapaziada, hoje eu trouxe aqui, eu... Eu me trouxe, e eu trouxe também o Arthurzinho. Tá dando pra ver? Ele é tão pequenininho, que a gente nem sentou na mesa, ele consegue... Ele tá olhando debaixo da mesa. Arthur, olha o que eu trouxe pra você hoje. Hoje, meu amor, minha bacaca. Uma banana? Vai, né? Vai. Amora. Pera aí, dá a sacola, dá a sacola. Arthur, olha o que eu trouxe pra você hoje. Hoje, minha bala. Tem outra sacola dentro da sacola que tem... Uma minha minhoca. Uma minhoca? Rapaziada, é o seguinte, no dia de hoje, eu trouxe o meu irmão pela primeira vez pra ele experimentar balas, filho. A B, abre aqui. A B, abre aqui. Gente, eu vou abrir tudo pra ele, entendeu? E o meu irmão vai... Abre aqui, por favor. Abre aqui, por favor. Vou abrir. Arthur, é o seguinte, hoje você vai experimentar todas essas balas, entendeu? A gente vai ver qual que você vai gostar mais. E a minha mãe, que tá atrás da câmera, deixou eu fazer isso, entendeu? Então, gente, que vai falar, não pode dar fim pra ele, a minha mãe deixou. Reclamei com ela. Vai. Eu não sei abrir. Tem um troço aí pra você cortar... Rasga, rasga. Isso, Henrique. Rasga na direção do troço. Aqui. Bora. Vai. Arthur, ó. Pode escolher uma minhota pra você comer. Vai. Vamos ver o que você vai achar. Ó. Ó. É gostoso? É? Gente, ele tá falando que eu gostei. Produção, pega um copo de água pra ele poder degustar aqui e beber um copinho de água. Aí. Isso daqui não é pra Arthur, é pro Kiki. Henrique, eu não comprei a Fine pra você. A Fine é pra ele. Você acha que ele vai gostar de comer tudo isso aqui? É. É? Qual que você quer, Arthur, agora? É, ó. Quer ursinho? Arthur, ursinho. Ó. Olha aqui, Arthur. Vamos ver, experimentamos. Ó. Moleque, comeu de uma vez. Gostou, Arthur? Quer mais uma? Ó. Tá comendo muita coisa. Agora a de banana. Quer a de banana? Bananinha, Arthur. Ó. Ó. Vamos abrir. Batata. Não é batata, Arthur. É banana. É gostosa. Ó. Ele não quer nem experimentar. Ele não quer nem experimentar. Vamos dar um grande pra ele? Ó. Olha, Arthur. Essa é gigante. É gigante. É um presente. É um presente. É um presente. É um presente. É um presente pra você, Arthur. Ó. Morde, Arthur. Morde. Ele não quer. Arthur. Morde. Você não quer, cara? Gente, ele não tá querendo nem fina mais. Ele gostou muito da de ursinho e da da minhoco. Agora, essa daqui ele não tá querendo comer muito, não. Vamos ver a amora, Arthur. Arthur. Amora. Amora. Vamos comer a amora. Ó. É muito gostosa essa, Arthur. Vamos ver. Ó. Essa ele comeu, hein? Ele deu uma lambidinha pra ver se ele gosta. Mordeu um pedacinho. Tá escutando croc-croc. Coloca na boca. Ó. Tá mordendo. Ah. Tá gostando. Tá comendo? Olha aí, ó. É bom, Arthur? É bom? Ó. Deu um mordidão, Arthur. Não? Não gostou? É ruim. É ruim? Gente, ele falou que é ruim. É ruim? Ele gostou dessa, mano. Ele gostou muito da de ursinho, cara. Seguinte, então, ó. Essa daqui é muito boa, mano. Essa daqui eu já conheço, já comi. Outro presente. Outro presente? Outro presente, vai. Vamos lá, vamos fazer essa daqui agora. Gente, essa daqui eu não quero nem dar pra ele, porque essa daqui é minha favorita, entendeu? Eu gosto muito dessa. Mas, Arthur, presente gigante, ó. Falta mais? Arthur. Ó, o leio. Ó. Mano, esse é muito bom. Henrique, dá pra ele? Não, eu gostei muito dela. Henrique, fala pro Henrique, dá pra mim. Não gostou? Não? Não, Henrique, não. Ruim de novo. Ruim de novo. Ruim de novo. Gente, a gente tá descobrindo que o Arthur só gosta da física de ursinho. Vai, ó. Arthur, vamos experimentar. Essa daqui, gente, é a fina azeda. Essa daqui eu não sei se ele vai querer experimentar também. Mas se ele experimentar, a gente vai pegar uma reação muito legal dele. Sabe? É azeda, tem aquele açúcar azeda. Vamos ver. Vai, Arthur. Vai querer arroz, Arthur? Arroz? Vai. Ah, ah. A gente disse que ah, ah. Come. É ruim de novo. É ruim de novo. Não pode ser, Arthur. Essa daqui é gostosa, ó. É ruim de novo. Ó. Não. Mano, não quer. Não quer. Gente, vamos tentar fazer um negócio. Vamos tentar colocar, tipo, uma coisa dessas dentro daquele gosta de comer. Ai, ai. Pode ir na hora. Pode ir na hora. Gente, ele tá gostando muito dessa, gente. Afine de ursinho. Se você tem um irmão bebê, dê afine de ursinho pra ele, velho. Mas ele tá gostando muito. Bom, rapaziada. Então eu acho que esse foi o vídeo. Essa bala aqui é minha. Entendeu? É minha. É minha. É minha. Minha. É minha. É sua. Arthur, o que você achou desse vídeo? Gente, ele nunca tinha comido balas finhas antes. E, mano, teve algumas depois que ele comeu. Eu não quero dar. Não quer dar pro Kiki? Mas, enfim, rapaziada. É... Ele nunca tinha comido balas finhas antes. Essa foi a primeira experiência dele com balas finhas, entendeu? Mano, eu acho que ele gostou, né? Eu não acho, na verdade. Eu tenho certeza. Deu pra perceber que ele gostou muito. E é isso, rapaziada. É isso que foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. É nóis. Valeu. Falou. O meu irmão dá pra ver que ele gostou, né? Mas essa bala aqui é minha. Você gostou do vídeo, Arthur? Gostou. Gostou da bala? Gostou. Então, fala assim. Essa é do Kiki e essa é sua, né? Então, fala assim. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, rapaziada. Dá tchau, tchau, Arthur. Tchau, tchau. Arthur? Tchau, tchau. Ei. Tchau, tchau, Arthur. Tô tomando pedra isso. Tchau, tchau, Arthur. Tchau, tchau.